Oi gente, gostaria de compartilhar com vocês o meu segundo look de hoje, look do Mamonas Assassinas, porque hoje completa 26 anos desde o acidente aéreo que levou os integrantes Júlio, Bento, Sérgio, Samuel e Dinho, e assim, eu não conheci eles, porque quando eles morreram eu ainda nem havia nascido, mas faz parte da minha infância, é uma homenagem até para minha mãe, porque minha mãe ela adorava Mamonas Assassinas, e a minha infância inteira eu passei escutando eles, e eu gostaria de compartilhar com vocês o meu look de hoje. Eu estou com esse chapéuzinho aqui, coloridinho, se assemelha bastante a essa pegada mesmo dos Mamonas, essa brusa listrada, esse shortinho curto, porque se assemelha muito ao Dinho, o Dinho é o meu predileto do grupo. Essas pantufas aqui, porque eles eram bem divertidos, bem zoados, bem sincerões, eles tinham banda antes, Utopia, que era um pouco mais romântica, mas a sinceridade deles, desse álbum deles, o único álbum que eles tiveram, o EP, é bastante interessante, né, bastante divertido. E é isso, né, gente, espero que vocês gostem, eu vou estar curtindo aí esse EP deles, as musiquinhas, e é isso, as musiquinhas deles, né, e é isso. E é isso, né, gente.